Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay E hoje eu quero ver se o Hellsight tem algum potencial pra ser um bom Beyblade de ataque Hellsight é uma Blade que tem bastante Smash, por isso eu quero um combo um pouquinho mais alto com ela Nós temos aqui o Hellsight 480 Flat, ele vai enfrentar outros 4 combos de Beyblade X em batalhas até 4 pontos cada Temos Wizard Arrow 460 High Needle, Grand Sword 360 Needle, Hellsight 380 Ball E como anti-ataque, o Night Shield 380 Taper Então bora pras batalhas Vamos começar então com o Wizard Arrow O Hellsight até conseguiu alguns atacos, ok, essa foi uma baita de uma paulada Mas não foi o suficiente pra mandar o Wizard Arrow pra fora nessa primeira rodada, pelo menos 1x0 Seguimos com o Wizard Arrow E aí, High Needle aumentando mais uma vez, 2x0 Spin Finish Vamos lá, Wizard Arrow É o site Acabou se jogando pra fora, então finalizamos aqui no Over Finish, 4x0 pro Wizard Arrow Seguimos com o Dance Search, que é outro combo bem abecido, né, de ataque estacionário E aqui nós temos... Spin Finish, não, Over Finish, 2x0 Dance Search Mais uma vez, Dance Search Olha esses dois correntos ali Uh, mas o Hellsight se vinga, temos um Burst Finish 2x2 Seguimos então, 2x2 Vamos lá, Hellsight Com um Night Flash Mais um, o Dance Search já conseguiu encaixar em um ponto de ataque com a Petite O Dance Search tá bem inclinado, Hellsight também tá quase raspando O Dance Search leva essa no Spin Finish 3x2 Mais uma vez, Dance Search Bons impactos, mas o Dance Search já aguentou bem O Dance Search é uma Blitz que tem muito ataque, né, tem muito recuo Ela consegue causar um dano absurdo nos adversários quando gosta deles E aí nós temos um Spin Finish 4x0 Dance Search 4x2, perdão, meu Deus é Agora temos outro Hellsight pra enfrentar O X-Dash errou várias vezes, quase foi com o Over O Hellsight do Ball aí abre a partida com 1x0 no Spin Finish Hellsight com o Ball Hellsight com o Flash Ok, desestabilizou muito pelo adversário 1x1 Hellsight com o Ball Hellsight com o Flash Que acaba se jogando pra fora Extreme Finish, ficamos em 3x1 então 4x1 na verdade Essa pode ser difícil O Night Shield contra o Hellsight Night Shield já abre com um Burst 2x0 Mais uma vez, Night Shield O Night Shield na teoria tem mais resistência aqui Mas parece que ele perdeu bastante energia nessa partida Vamos ver Consegue ganhar no Spin Finish 3x0 É, essa aqui o Hellsight tem uma vantagem um pouco maior Eu vou dizer que o Night Shield levou essa Ele girou por mais tempo Mas vamos falar que foi empate Porque foi muito próximo, né Foi muito juntinho ali Empate Então ainda 3x0 Night Shield Hellsight E o que temos aqui Agora eu vou dizer que eu acho que o Hellsight Isou um pouquinho mais Vou deixar aqui na última Vou dar empate Vamos dar empate nessa também Night Shield Hellsight Opa Night Shield pulou ali, hein O Hellsight conseguiu um Upper quase O Night Shield perdeu completamente a noção de onde ele estava Vamos lá O Night Shield está tentando resistir um pouquinho com a Beat Taper E consegue 4x0 Spin Finish E esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Vamos ser bem sinceros aqui O Hellsight não foi bem Mas é porque a Blade Hellsight Acaba realmente não sendo muito usada para estar aqui mesmo Ela é uma Blade excelente para competitivo Mas para combos de defesa e resistência Você não vai ver muitos Hellsights sendo usados com flat Com low flat Isso é porque essa é uma Blade que é mais orientada Para aguentar impactos e para girar por mais tempo mesmo Então quando você coloca ela com uma Ball Ou com uma High Needle Aí sim nós temos uma performance muito boa Mas para combos mais agressivos mesmo Eu vou dizer que Hellsight não é a sua melhor opção E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou não esqueça de deixar o seu like De comentar aí embaixo o que achou Não se esqueça também de se inscrever no canal E ativar o sininho para não perder os futuros dos vídeos Que saem todos os dias Às nove e meia da manhã Mais uma vez muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui E a gente se fala numa próxima Quem sabe Até mais Tchau Tchau